Rush 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 Rush, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de um exercício para você aniquilar o seu bloqueio criativo Este é o desafio do Shape Se você quer mais conteúdo com propostas assim, deixa o like aqui no vídeo também E se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e acompanhar todos os novos conteúdos que sairão nos próximos dias Galera, Shape é uma palavra em inglês que significa forma, formato E o início dessa proposta é desenhar um shape aleatório, uma forma aleatória Fazer uma linha ali, soltar a mão e fazer qualquer coisa A ideia é não pensar muito nisso e simplesmente ver o que acontece Uma das ideias boas é que você faça um shape fechado Ele começa num lugar, você dá umas voltas, faz umas loucuras e ele volta a fechar Depois, rotacionando essa forma, tentar encontrar o que quer que possa ser o início para um novo desenho Eu acho que se tratando de bloqueio criativo, nós temos duas coisas que podemos fazer A primeira é relaxar, fazer outra coisa, focar em uma tarefa mais simples, mais mecânica, menos criativa Como um estudo de observação, por exemplo Dá um tempinho, relaxar Depois que um estado emocional mais tranquilo e positivo estiver em crescimento Você terá que fazer a outra opção, a outra coisa Que é trabalhar em exercitar a sua criatividade, não é mesmo? Não adianta nada reclamar de braços e peitorais fracos e não conseguir fazer suas flexões Sem depois tentar ir expandindo esse potencial com exercícios focados na sua dificuldade É a prática que vai desenvolver o seu potencial artístico Mas a prática só ganha relevância com foco, com especificidade, com um objetivo a ser cumprido Não só desenhar um monte de coisa aleatória Algum crescimento você vai ter Mas com aquele foco, dá aquele turn up, aquele negócio bom pra caramba Eu acho que boa parte dessa nossa sensação de estar perdido Ou sem inspiração, sem saber o que desenhar ou criar É porque nós não temos foco Definição sobre a tarefa que deveria ser cumprida Por isso nesse exercício eu acho que tem algo que vai te ajudar Que é uma proposta definida Mas que ainda assim vai precisar que você utilize os seus músculos criativos A proposta então é trabalhar com este shape maluco que você criou Ao menos pra encontrar o início de um desenho E depois terminar esse desenho, fazer outro e mais um Então batalhar pra encontrar três personagens em o mesmo shape Será um ótimo desafio pra sua criatividade Você pode rotacionar essa figura pra ver se você consegue enxergar alguma outra coisa por ali Mas o mais legal é deixar que o shape converse com você Você vai girando, vai olhando e de repente você talvez veja o começo de alguma coisa Tentar brincar com essa O que o meu cérebro pode me revelar, não é mesmo? Ah, o que eu acabei reparando é que cabelo de mulher dá pra fazer com qualquer ângulo De qualquer coisa que eu fizer Pode ser um penteado maluco É fácil de fazer, então eu tô fugindo um pouquinho disso Mas galera, acho que outro ponto importante É que você tenha isso como um exercício mesmo Qual que é o objetivo desse tipo de prática? Angariar likes, peças para portfólio? Não É para o seu desenvolvimento pessoal Como qualquer exercício, né? A função é te propor uma situação de trabalho Onde você se aprimora pela prática Pelo suor Pelo, né? Pelo terror A gente passa muito tempo tentando produzir peças pra consumo alheio, né? Trabalhos super finalizados de personagens famosos Mas a gente não lembra dessa parte de quanto que a prática É realmente útil pra nossa edificação, né? E nesse ponto, se desafiar um pouco pode ser excelente Ainda assim, né? Poste Poste na internet aí Nem que seja pra inspirar os seus colegas Obter algum feedback E continuar animado com suas próximas atividades O importante é a expectativa correta E principalmente a intenção correta E correto aqui quer dizer Tudo aquilo que te movimenta pra frente de verdade Tudo aquilo que te faz melhorar no longo prazo Não só aquilo que lhe agrada E lhe deixa o coração feliz A razão em bugar essa valentidade Pode ser uma mentirinha Porque se ela não te leva pra frente Pra que você tenha melhores desenhos E faça coisas melhores Então, ela não é o verdadeiro objetivo Ainda assim, ter amigos Ter colegas Mandar as coisas Conseguir ter essa galera pra compartilhar É muito legal também Como vocês podem ver Neste primeiro desafio Eu acabei reparando que o shape que eu fiz ali, né? Se girando um pouquinho Parecia muito com um queixão e um narizinho E um cabelinho do lado E pessoal Isso aqui não foi planejado Eu não fiz pensando nisso E eu acho que isso que é o mais legal, né? Você acaba tendo esse ganho muito positivo Da ideia de criatividade Quando de algo aleatório Consegue sair alguma coisa, né? E esse foi o start perfeito Pra fazer um galã, hein? Que eu tinha imaginado ele a princípio Com cabelo escuro Aquela pinta de cara de colegial Que é durão Bully, né? Com aquela jaqueta de couro Mas eu quis brincar com outras cores E acabei indo numa outra pegada ali O ruivo de roupa verde Talvez o flash tops Eu não sei A moça também foi feita Tentando encaixar a forma Como perímetro do cabelo Acho que é um dos que eu mais consegui Realmente adaptar a forma Sem muitas modificações ou adições E o nosso último desenho Que eu tava meio perdido, né? Mas eu assumi que seria bem legal Se o personagem Em seu bloqueio criativo Apontasse para o crescimento Em seu crânio De uma ideia nova Né? Ou algo assim Então pessoal Esse exercício Tem realmente a proposta De te fazer, né? Te colocar num lugar Onde você tem um desafio Eu acho que Essa é uma das formas Que você pode enxergar Essas maneiras De tentar fugir Desse tipo de bloqueio Ou de alguma coisa assim Eu sinto muito mesmo Realmente Que o bloqueio criativo Não é uma condição Onde você se posiciona Talvez pela falta De algum tipo De conhecimento específico Mas muitas vezes Pela falta De uma certa Disponibilidade De jogar ideias E tentar ver O que acontece com elas Muitas vezes a referência Vai ser o seu bom amigo Mas eu acho Que nesse foco aqui Onde você tem que Pirar em cima De uma proposta simples Eu acho que esse é sim A forma mais adequada De você tentar Ir construindo Uma ideia mais realista De criatividade É o que você consegue Sugerir O que você consegue Jogar em cima De uma proposta Que não é tão complicada Mas pessoal Eu volto a dizer Essa ideia Sobre o foco Ser uma condição importante Para você conseguir Aplicar alguma criatividade Eu acho que Até mesmo É por isso que A ideia de projetos É tão interessante O exercício Seria quase Como a versão mini De um projeto Mas um projeto Tem isso Ele tem um objetivo Ele tem um foco Ele tem uma espécie De estratégia Uma espécie De meta A ser atingida Ou cumprida E acho que isso É muito interessante Às vezes pessoal A gente se confunde Um pouco Porque em diversas formas O trabalho com arte É resolver o problema Que outras pessoas Precisam Então o seu desenho É uma ferramenta Para a solução De uma questão Ele serve A alguma função Exterior A ser bonito Ou ser legal E nesse ponto Ter objetivos É interessante Ter um projeto É interessante Algo que Foi assim Começou a surgir Strawberry Warriors Era nessa ideia E se eu tivesse Que montar um jogo O que eu poderia fazer Que tipo de coisa Daria para juntar Para ver O que aconteceria Então Eu acho que Nesse exercício Talvez você consiga Adicionar ainda mais coisas Se você tivesse Outros tipos de temas Como é que eu vou criar Uma mulher com esse shape Como é que eu vou criar Um alienígena com esse shape Como é que eu vou criar Um homem fortão Com esse shape Eu acho que essas São ideias interessantes O alienígena por exemplo É algo que eu tinha Na minha cabeça logo de início Eu vou fazer um alienígena Aqui em algum lugar Eu só preciso Ver onde que eu consigo Encaixar ele aqui Então Aqui fica outra ideia Pessoal Tenha na sua cabeça também Esse reservatório De temas que você Acha interessante As vezes são temas De ficção As vezes são temas Mais a ver com a fantasia Ainda assim São coisas interessantes E pessoal Está chegando aí No mês que vem O Inktober E eu estou muito Muito afim mesmo De participar Dessa vez Então a minha ideia É fazer os desenhos Da semana E no final de semana Fazer um vídeo Mostrando todos eles Para vocês Eu acho que pode ser Muito legal E o Inktober Tem Para você que não está sabendo O Inktober É aquele evento Artístico Mundial Iniciado pelo Jake Parker Onde todo mundo se une Para fazer ali desenhos Todos os dias Utilizando materiais tradicionais Como tinta No caso Ali uma tinta preta Para fazer um contorno Para fazer uma coisa legal E eu quero muito participar Desse esforço De materiais mais tradicionais Eu acho que vai ser Bem interessante Para a gente dar uma agitada Aqui no canal também Com outras coisas E acho que o mais legal É que a gente pode Ter acesso A uma lista de temas Que ele fez Para cada um dos dias E isso é muito maneiro As vezes a gente fica Nesse bloqueio criativo Porque estamos sem Uma proposta de produção Algo para fazer Um motivo Para continuar Desenvolvendo ali Então esse tipo De prompt de tema Esse tipo de coisa É uma forma muito legal Então fica aqui Esta sugestão De exercício para você Faz um shapezinho aleatório E tenta desenrolar Três personagens ali E esses são os nossos personagens Para o desafio do shape Pessoal Se você curtiu Esta maneira De praticar a sua criatividade Deixa aquele like aqui E se você não é inscrito Se inscreve Pessoal Muito obrigado Pela presença E pela participação A gente se vê No próximo vídeo No próximo conteúdo Até lá Valeu e Falou Tchau